E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech News e vou trazer mais vídeos para vocês. No dia de hoje eu vou comentar especificações do Galaxy J7 Prime, a galera do canal pediu bastante. A gente vai trazer também alguns comentários sobre esse aparelho, algumas informações sobre as suas características. Visite o canal, mais de 1.200 vídeos sobre tecnologia. Então, olhando aqui pelo site gcmarena.com, as especificações do J7 Prime, que basicamente gostei bastante. Ele se posiciona no mercado mais ou menos em torno dos 1.100 reais para competir com o G5 Plus e outros aparelhos aí. O G5 Plus eu acredito que seja o seu maior concorrente nessa faixa etária de aparelhos intermediários premium, ok? Aqui você tem algumas especificações que são alarmadas pelo site, que é o 5.5 polegadas de tela, 3 megapixels de câmera traseira, 3 GB de memória RAM e 3.300 mAh de bateria. Vou falar um pouco delas também, vou focar em todas. Vamos lá, vamos começar olhando as especificações dele aqui, explicando talvez o que a galera não entenda, tá bom? 167 gramas, tá galera? Me parece ser um aparelho que está na faixa etária tranquila, você não vai sentir nenhum problema em carregar o aparelho, correto? Ele apresenta as suas versões Dual SIM, tá? E tem o Nano SIM também, isso você vai ter que, que o site é internacional, vai depender muito de onde ele está, na parte do mundo que ele está. Então você tem que dar uma pesquisada nisso, de como ele vai ser aqui, na região e tal. O tipo da sua tela é uma PLS, TFT capacitiva, TFT, 16 milhões de cores, tá? Não entendi porque a tela não é uma AMOLED, tá? Super AMOLED, tá? Que a Samsung gosta e é tão característica em seus aparelhos. Mas, vamos ver, né? Eu achei que é uma tela muito padrão, entendeu? A gente vê até FTzinha assim, nos aparelhos intermediários não primo, não de R$ 1.100. Mas, só visualizando mesmo para a gente ter mais detalhes. Mas até aí, eu preferi a Super AMOLED pela vividez das cores que a gente está vendo na Super AMOLED. Eu gosto bastante da Super AMOLED. Algumas pessoas falam que as cores ficam saturadas. Eu, basicamente, gosto bastante. Temos aí 5.5 polegadas de tela, tela grande, tá galera? Mesmo o tamanho do Moto G4 Plus, lógico que rearranjado é diferente de acordo com o design do aparelho. Mas, mais ou menos, é aquela pegada do G4 Plus que a gente tem até uns vídeos no canal. Posso até falar um pouco sobre isso para vocês, caso queiram. Tela Full HD de 401 ppi de intensidade por polegada. Então, a tela é boa no sentido de visualização de vídeos, tá? Multitante, claro. Mais de um dedo vão funcionar na tela quando você mexer. Core Gorilla Glass. Que isso é bacana pela proteção de arranhos e riscos. Bem básica que os aparelhos têm, tá? Mas já soluciona bastante problema se você esquecer uma chave no bolso com o aparelho. Ou até mesmo, sei lá, uma moeda, algo do tipo. Funciona, tá? Isso você pode ver no seu aparelho que você tem aí. Provavelmente ele vai ter alguma tecnologia de proteção de tela, se ele for um pouco atual. Android 6.1, 6.0.1 Marshmallow. Gente, esse aparelho vai receber o Nogar se a Samsung quiser que ele seja competitivo. Então, vai receber o Nogar, tá bom? Eu fiz até um vídeo se os aparelhos da Samsung que vão receber atualização para Android, tá? No canal. Posso deixar o link na descrição. Visita lá. Você vai ver esse vídeo. Bem interessante, por sinal. O chipset, ele é da própria Samsung. É aquele Exynos 7870 Octa-Core. De 1.6 GHz Cortex A53. Que é aquele processador que tem uma economia, um exemplo tal. O aparelho está fazendo uma certa atividade. Ele usa somente quatro núcleos econômicos, assim, para a gente poder otimizar a bateria do aparelho. Bem interessante esse Cortex A53. Temos aí o Mali-T830 MP2. MicroSD de até 256 GB. Isso é útil, tá? Bacana. Versões de 16 e 32 GB de armazenamento interno em 3 GB de RAM. Sobre essa memória de gerenciamento aí de informações, de dados, que é 3 GB de RAM. Achei bem bacana esses 3 GB, tá? Nós estamos cada vez mais utilizando aparelhos e aplicações e diversas coisas nos smartphones. A gente precisa de memória RAM, tá? É muito importante você ligar para a memória RAM do seu aparelho. É uma informação muito importante que as pessoas muitas vezes nem ligam e desconhecem, né? 3 MP de câmera traseira com 8 de frontal. Então a galera que já gosta aí de uma fotografia está feliz aí. Mas lembrando, né, galera, que a câmera frontal, a traseira, 20, 30 MP, isso não faz diferença. Isso é somente o tamanho da foto. O que faz diferença é a lente que a empresa usar. Então você tem que atentar a lente quando sair um review de pessoas que estiverem com o aparelho na mão para a gente ver a questão dessa qualidade na lente, no sensor que será utilizado. A câmera dele vai ter touch focus, detecção facial, panorama HDR. Vai gravar em 1080p, 30 fps e a frontal provavelmente no mínimo em HD. Mas com mais detalhes aqui, o site não especifica se a câmera frontal vai gravar em Full HD, ok? O aparelho, ele possui várias informações aqui. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, o rádio FM ele tem. Muita gente reclama quando o aparelho não vem com rádio, tá? O micro USB ele vai ter o 2.0, o on the go, o USB on the go. E ele vai ter vários sensores de proximidade, o acelerômetro normais dos aparelhos atualmente. E é isso, galera. Eu gostei bastante das suas especificações como um todo. 3.300 mAh, galera, é justamente para suportar essa tela de 5.5 polegadas. Essa tela é uma das coisas que mais gastam nos aparelhos e as pessoas não sabem. O brilho da sua tela gasta muita bateria. Então, para lidar com essa tela Full HD muito grande, a gente coloca uma bateria de 3.300 mAh. É isso que a Samsung fez, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muitos inscritos pedindo esse tipo de vídeo de novo, de volta no canal. É isso aí. Sou o David Tech News. Tudo sobre tecnologia e informação. Porque conhecimento é tudo. Mais de 200 vídeos sobre tecnologia. Até o próximo vídeo. Fui!